Homenageado pelo GBC Brasil, o cantor e compositor Tony Garrido. Tony, qual que é o seu envolvimento com o GBC Brasil e fala um pouquinho pra gente sobre a turnê sustentável. Bom, tá rolando um maior sambão aqui, né? Como todo mundo pode ver, é um samba sustentável também, bacana, assim, não tá... Os decibéis não tão poluindo nada, tá tudo em paz, mas aqui é a minha relação com o Green Building. Talvez tenha sido a primeira ação do Green Building no Brasil, que foi o One Last Degree, onde a gente preconizava 1 a 2 graus a menos do aquecimento global a partir das superfícies pintadas ou reposicionadas com um branco ou alguma cor clara. Eu acreditei muito naquilo, eu sabia que cientificamente aquilo era absolutamente verdadeiro, viável. Vi os exemplos que já tinham acontecido antes e achei aquilo revolucionário demais. Fiquei muito feliz quando a Tessaly, querida Tessaly, me procurou e perguntou se eu gostaria de fazer parte disso. E isso mexeu tanto comigo e com a minha sequência, que a minha banda, que é o Cidade Negra, por exemplo, logo na sequência já concebeu uma turnê sustentável ou muito próximo da sustentabilidade completa. O biodiesel sendo usado nos transportes, nos geradores, com avisos e principalmente conscientização de coleta seletiva. Muitas ações durante o show, no nosso camarim, todas as garrafas, a gente não queria garrafa pet, a gente queria garrafas e copos com material reciclado. Então isso tudo era um acordo que a gente faz com os contratantes, essa turnê ela continua existindo. A gente sabe de outros colegas que entenderam que isso poderia ser feito e começaram a fazer isso também. Então, tudo a partir de um convite que a Tess me fez há alguns anos atrás. Esse é o meu compromisso, o meu envolvimento. Estou bem feliz porque é bom saber que tem gente que pensa parecendo com a gente e que, melhor, estão pensando com ciência, estão pensando com desenvolvimento. Então, quando eu estou pensando aqui em alguma coisa, eles já desenvolveram alguma coisa muito legal. Muito bom. Tony, muito obrigada. Eu já era fã do seu trabalho e agora ainda mais sabendo que você apoia uma causa tão bela como essa. E é o que vocês falaram. É para o nosso próprio bem. Obrigada. Gente, a família é legal, é maneiro. São Paulo é maneiro. Mais um programa que fale sobre design, sobre arquitetura, sobre formas, sobre como a gente se relacionar no mundo, viver no mundo de uma forma mais confortável e mais bacana para todo mundo. A gente tem que estar no Brasil inteiro. Estou esperando no Rio de Janeiro chegar lá no Rio. É a internet, né? Sete mídias simultâneas. Vou procurar. Valeu, Tony. Obrigada.